Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem goste fala é o Gabriel Foligno. Se vocês estiverem me ouvindo, minha voz baixa, provavelmente é porque eu estou falando baixo, ok? Bom, vamos lá. Acabei de pegar o level 180 e vamos à nossa premiação, ok? Vou fazer esse vídeo mesmo só porque o povo está muito curioso para saber o que tem. Então vamos lá. Level 180 aqui, bonitinho. Level 180, bonitão, 180 aqui. E vamos ver, né? Vamos ver onde é que é pronto, onde é que é? Deixa eu ver aqui. Não é aqui. É aqui, não é aqui. Onde é que é? Vamos lá, aqui. Não é aqui. É aqui. É aqui. Pioneiro nível 180. Vamos clicar. Eu sou guarda, pioneiro guarda. Bom, item eu não ganhei não. Item eu não ganhei, mas eu ganhei um título vermelhão. Bonitão, ó. O pioneiro guarda 180. Vamos olhar em título. Ver se tem alguma coisa aqui. Em geral não tem. Habilidade não tem. Envantamento não tem. Evento tem. Nossa senhora. Olha que título foda. Eu vou ganhar. Pera aí que agora eu vou mutar. Pera aí, já vem. Vou mutar aqui para o pessoal do Discord não ouvir. Vamos lá. Você vai ganhar. 20% de ataque físico. 20% de ataque mágico. 20% de defesa física. 20% de defesa mágica. 30% de HP. 10% de acerto. 10% de esquiva. 15% de dano crítico. 200% de tanacidade. 200% de penetração de armadura. 200% de defesa contra penetração de armadura. Ao atacar tem 5% de chance de recuperar 10% de HP. Ao ser atacado tem 5% de remover e efeitos negativos. Ao ser atacado tem 5% de aumentar a defesa em 100% por 5 segundos. Posso estar enganado, mas esse título aqui é uma topzera. Ó. Agora tá bonitão. Ficão bonitão. E é isso. Eu queria estar mostrando isso para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal. Não esqueça de dar like. E compartilhar nas redes sociais. Valeu, galera. E eu partiu. Fui. Tchau. Tchau.